Olá turminha do quarto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de hoje na Geografia. Hoje nós iremos fazer a correção das atividades que foram para casa da aula anterior, das páginas 29 e 30. Então eu gostaria que todos neste momento pudessem estar aí com seus livros em mãos para acompanhar a correção das atividades. Então é bom que todos possam acompanhar. Então vamos lá para a primeira questão da página 29, que diz... Primeira questão. Observe o contorno de alguns países abaixo e marque o que corresponde ao do Brasil. Nós temos aí o contorno de três países e você iria marcar aquele que corresponde ao Brasil. Analisando aí as três imagens, você vai ver qual deles aí corresponde ao Brasil. Então você iria marcar aí a questão. Segunda questão. Marque V ou F, ou seja, verdadeiro ou falso. Em seguida, reescreva as alternativas falsas, tornando as verdadeiras. Então você iria marcar verdadeiro ou falso, iria reescrever as alternativas falsas, tornando essas alternativas verdadeiras. Então nós temos aí quatro alternativas e você iria aí colocar verdadeiro ou falso. Vamos lá para a primeira alternativa. De acordo com o que nós estudamos lá, observando o mapa. Diz, o Brasil é o quinto maior país da América do Sul. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Será que o Brasil é o quinto maior país da América do Sul? Não. Essa alternativa aí é falsa. Então tornando ela verdadeira, o Brasil é o maior país da América do Sul. Ele não é o quinto. Ele é o maior país da América do Sul. Então tornando ela verdadeira, fica sim. O Brasil é o maior país da América do Sul. Então a primeira alternativa está? É falsa. Segunda alternativa. Fernando de Noronha pertence ao estado do Paraíba. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Então vamos ver novamente. Fernando de Noronha pertence ao estado do Paraíba? Será? De acordo com o que nós estudamos, Fernando de Noronha não pertence ao estado do Paraíba. Então essa alternativa aí é falsa. Vamos tornar ela verdadeira? Verdadeira. O que fica? Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco e não ao estado da Paraíba. Então Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco. Terceira alternativa. Os estados são divididos em municípios. Verdadeiro ou falso? Os estados são divididos em municípios. Então essa questão, ela é verdadeira. Então quem marcou o verdadeiro está correto. Então os estados, eles são divididos sim em municípios. Então a nossa cidade, Lago da Pedra, é o município do estado do Maranhão. Última alternativa. O Brasil é dividido em sete regiões. Verdadeiro ou falso? O Brasil é dividido em sete regiões. Será que o Brasil é dividido em sete regiões? De acordo com o que nós estudamos, observando o mapa. Então essa alternativa também é falsa. Vamos tornar ela verdadeira? Então o Brasil, ele é dividido em cinco regiões e não em sete. Quais são as regiões? As cinco regiões, vamos lá, lembrar? Nós temos a região norte, a região nordeste, região sul, região sudeste e centro-oeste. Então o Brasil, ele é dividido em cinco regiões e não em sete. Terceira questão. Faça a correspondência entre as colunas corretamente. Então aqui nós temos duas colunas e vocês iriam fazer a correspondência entre elas. Continentes, nós temos aqui a primeira coluna, continentes, divisão política do Brasil, cada estado, nome oficial do nosso país, capital do Brasil e arquipélago. Então você iria fazer aqui a correspondência. Continentes, o que é continente? O que são continentes? Vamos lá ver se você aceitou a sua questão. Então, continentes, são o que? Grandes extensões de terras separadas por oceanos e mares. Então essa seria a resposta. São grandes extensões de terra separadas por oceanos e mares. Divisão política do Brasil. Então a divisão política do Brasil, o Brasil ele é dividido em 26 estados e um distrito federal. Então nós estudamos isso, aprendemos que o Brasil ele é dividido em 26 estados e um distrito federal. O distrito é a nossa capital. Cada estado, cada estado é uma unidade federativa. Observem o de vocês. Nome oficial do nosso país. Como é o nome oficial do nosso país? Vamos lá? Nome oficial do nosso país é o que? República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do nosso país, República Federativa do Brasil. Qual é a capital do Brasil? Capital do nosso país? Então a capital do Brasil é o que? Brasília. Brasília é a capital do nosso país. Arquipélago. O que é arquipélago? Arquipélago é um conjunto de ilhas. Então você observa aí se você fez a correspondência corretamente. Quarta questão. Responda corretamente a cada uma das perguntas a seguir. Então nós temos aqui as letras de A a D. Então seria responder cada uma das perguntas corretamente. Temos aqui a letra A. A pergunta da letra A é assim. Qual é a função do mapa político? Qual é a função dele? Para que ele serve? O mapa político? Que vai mostrar lá a divisão das regiões, dos estados. Para que serve o mapa político? Qual é a função dele? Então vamos lá. Observe aí a sua resposta. Então o mapa político é utilizado para estudar principalmente a localização dos municípios, dos principais países, dos estados, das cidades, das rotas e também das fronteiras. Essa que é a função do mapa político. Ele vai servir para nós estudarmos a localização dos principais países, dos estados, das cidades, das rotas e também das fronteiras. Essa é a função do mapa político. Letra B. Em quais situações você precisa de um mapa político? Qual situação? Você precisa utilizar o mapa político? Que você precisaria do mapa político? Qual é a situação? Então essa resposta aí, ela é pessoal, de vocês. Então você ia colocar aí, em quais situação você iria utilizar, iria precisar de um mapa político. Então nós poderíamos ter como exemplo, né, para viajar, seria uma das respostas. Precisaria desse mapa político para nós aprender, né, localizar determinado cidade, o país. Mas essa resposta aí é pessoal de vocês. Letra C. A qual região o estado em que você mora pertence? A qual região o estado em que você mora pertence? Aí você iria colocar o Maranhão. Ele pertence a qual região? Então você iria colocar aqui. Nós sabemos, né, que o Maranhão pertence à região nordeste. Então o Maranhão pertence à região nordeste. Letra D. Observe o mapa político e escreva o nome de dois estados e suas respectivas regiões. Então você iria, o quê? Observar o mapa político e escrever o nome de dois estados. Isso aí também é a resposta pessoal de vocês, viu? Então vocês iriam escolher o estado e colocar abaixo a região que ele pertence. Muito bem. Então observe aí de vocês, faça aí a correção, vê aí o que vocês erraram e faça e corrijam. E depois vocês estejam enviando para mim. Também vocês irão realizar as atividades das páginas 31 e 32, né? Para concluir esse assunto aqui do que a gente estudou. Então, para casa, vocês irão realizar essas duas páginas, viu? Então essa foi a nossa correção de hoje. Fiquem todos com Deus. Que Deus possa abençoar cada um. Até a próxima. Tchau, tchau.